O Flávio chega então com informações pra gente a respeito da campanha do agasalho que o governo do estado vai lançar aqui em Três Lagoas, Flávio. Agora nós falamos da previsão do tempo, né? A temperatura está bem baixa, as madrugadas estão mais frias, né? E agora então logo começa o inverno. Ainda não é o inverno, mas já deu uma demonstração aí de que pra esse ano o friozinho deve vir aqui para Mato Grosso do Sul e por conta disso o governo do estado já está preparando a campanha do agasalho 2022. Bom dia pra você, Flávia. Bom dia, Ana Cristina, é isso mesmo. Esse ano, viu, a gente já antecipou essa informação, esse ano vai ser bastante frio, não vai ser igual outros anos, né? Que não teve tanto frio. Até o outono, aqui na região leste do estado vai ser um pouquinho frio e por isso mesmo que o governo do estado está lançando essa campanha, viu, Ana Cristina? Ela quer mobilizar os servidores estaduais, mas também a população em geral também pode doar. Basta ir até uma autarquia estadual que vai estar disponível lá, o local, para você depositar esses produtos, esses objetos, que auxilia muita gente, muitas famílias aí que podem passar aí um friozinho, né? Então, é um ato de solidariedade. O governo do estado, essa daí é a sétima campanha do governo do estado, né, de arrecadação, isso chama Aqueça Uma Vida. Ela pretende receber luvas, cachecóis, blusas, calças, sapatos, o que você puder doar, que seja usado, que esteja em bom estado, viu, Ana Cristina? É bom deixar bem claro isso, que não adianta você chegar lá e dar uma roupa ali que não tem serventia, porque aí a secretaria vai ter que dispensar esse material, ou então novos, viu, Ana Cristina? Essas últimas campanhas foram arrecadadas 157.407 objetos. Agora, fique claro, as instituições que quiserem receber esse material aí, para também redistribuir, né, para o pessoal que está cadastrado nelas, deve mandar um e-mail para o Aqueça Uma Vida, Aqueca Uma Vida, né, porque é e-mail, não tem, não tem, é, a sílaba, desculpa, perdão, não tem, é, Aqueca Uma Vida, arroba, ms.gov.br, então as instituições que quiserem aí receber esse material, deve se cadastrar junto à secretaria de administração, é, ela já, essa campanha já fez bastante, é, nas outras edições, essa é a décima, nas últimas seis edições, ela já atendeu 300 instituições, então é um trabalho importante aí do governo do estado, juntamente com os servidores e também a população em geral, que aí pretende, né, não deixar o pessoal aí que necessita passar frio, ainda mais esse ano, Ana, como a gente já antecipou em algumas edições aí do RCN Notícias, notícias que tem muito, vai ser muito frio esse ano, então vai ser muito louvável esse ato de generosidade aí da população para doar esse material, algo que a pessoa não esteja usando, que vai ser de muita serventia para quem necessita. Eu volto com você aos estúdios.